Atrair investimentos. Ministros apresentaram a empresários ações do governo para a retomada da economia. Entre as medidas está a implantação do PPI, o programa de parceria de investimentos. O objetivo é melhorar os serviços prestados ao cidadão, trazer mais recursos para o país e impulsionar a geração de emprego. O governo aponta que a confiança está aumentando. As expectativas de mercado para a inflação, para juros, para a atividade econômica estão melhorando. Então já há um ambiente de expectativas, de projeções, de perspectivas do país bem melhores do que aquelas que nós tínhamos no início do ano. Três pontos básicos de sustentação dessa agenda. A PEC do Teto, a PEC da Previdência. E eu vou chamar o terceiro polo de redução do papel do Estado. Por exemplo, privatização. Por exemplo, presença do capital privado é uma redução do papel do Estado. Corte de despesas é outra. Redução em relação ao PIB da evolução das despesas públicas é outra.